Várias pessoas me perguntaram que caneta que eu usei para desenhar nessa parede aqui atrás e é isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou Joel Mozart, sou multiartista e você é muito bem vindo ao meu canal. Sendo bem direto, a caneta que eu usei foi essa aqui, é a Posca da Uni. Eu usei uma caneta preta, a espessura dela é de 1.8 a 2.5 milímetros e eu usei mais ou menos umas duas a três canetas, acho que duas canetas e meia para desenhar em toda essa parede. É uma caneta muito legal, muito versátil, dá para você desenhar na parede, dá para você desenhar sobre madeira, sobre porcelana, sobre vidro, muito versátil. Ela é um pouco cara, mas se você tiver um objetivo bem específico, ela vale a pena. Ela tem diversas espessuras diferentes, nesse caso eu usei a 1.8 e 2.5, mas tem também uma mais fininha, essa aqui é 0.9 e 1.3, tem mais grossas, tipo canetão e tem várias cores também. Você encontra em papelarias cores mais básicas, tipo azul, amarelo, laranja, vermelho, preto, branco também. Em lojas especializadas em pintura, você também encontra algumas cores diferentes, por exemplo, esse roxo, esse azul esverdeado, esse verde, mais vivo. E eu quero mostrar para vocês, na prática, como que essas canetas funcionam, que elas são bem legais. Primeiro você precisa sacudir, depois você pressiona a ponta da caneta para descer a tinta. E depois disso é só desenhar. Ela é bem gostosa de desenhar, só precisa tomar cuidado para não manchar o desenho, porque ela é bem líquida. No papel até que ele absorve rápido, mas em outras superfícies, como vidro ou até a própria parede, a chance de manchar é um pouco maior, então tem que tomar bastante cuidado para não passar a mão por cima do desenho. Eu gosto bastante dessas cores. E uma das coisas que eu acho mais legais é poder aplicar a tinta branca por cima das outras. Espero que vocês tenham gostado. Assista aos outros vídeos do canal, assine e me acompanhe nas redes sociais. Se você tem sugestões para os próximos vídeos, sugestões de coisas para ensinar a desenhar, ou alguma outra dica que você queira, escreve nos comentários, tá bom? Até mais! Entendi Tinta 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 Ando sem saber por que me vem